Fala galera! E aí, tranquilo? Galera, eu vou fazer um vídeo rápido pra vocês hoje, eu vou mostrar pra quem tem um Fiat Punto. Não sei se o Line é igual, tá? Eu não lembro, mas no caso aqui, esse aqui é um Punto Sporting. E o que é muito comum, tá? Não só no Sporting, mas em todos os pontos modelo de Punto. Cara, ele queima a luz aqui do ar-condicionado, né? Então eu vou estar efetuando a troca pra vocês e vou mostrar como se troca, tá? Primeiramente vocês vão ter que desconectar o rádio dele, tá bom? O rádio dele é simples, é só usar as travinhas originais, tá? Essa aqui no caso, estava aqui no manual do carro, tá bom? Estava aqui no manual do carro. Se vocês não tiverem essas travinhas original, procure alguma loja de som ou no Mercado Livre, sei lá, isso aqui é baratinho, tá bom? Mas tem que ter ela pra poder tirar o carro, você vai enfiar uma de cada lado, tá vendo? Nesses furinhos aqui, ó, até o meu botão, eu vou aproveitar que o rádio tá fora, eu vou já arrumar esse botão. E é isso aí, tá bom? O que mais? Ah tá, e aí vocês vão tirar essas travinhas aqui, tá vendo? Tirar essas travinhas aqui e sacar o, e tirar a frente aqui do, a frente do ar-condicionado, beleza? Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Bom, galera, voltando com o vídeo aqui, tá? Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que desmontar, aliás, desmontar não, né? Tirar esses dois parafusos aqui, tá bom? Tem esse e esse, e depois mais dois aqui embaixo, tá? Vão ter dois aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar pra vocês, um de cada lado aqui, ó, um aqui e o outro aqui, beleza? E aí sim, vão ter que destravar aqui essas travinhas, tirar esse botão aqui, tá? Esse botão aqui ele tem que sair, é só puxar que ele sai, que é uma mão mesmo. E depois ele sai, esse do meio fica, tá bom? Ele tem uma lâmpada aqui dentro também, tá? No meu caso, já tá, esse daqui tá funcionando, tá? Tá vendo? A lampadinha aqui tá funcionando, então eu não vou desmontar ele, vão ser só essas duas aqui mesmo que eu vou trocar. Se o de vocês tiverem queimado essa lampadinha aqui, aí vocês vão ter que tirar o botãozinho e trocar, beleza? Então não tem segredo, a lâmpada já tá aqui, depois, olha só, é só encaixa, tá bom? Ele é todo encaixado, muito cuidado, tá, galera, pra não quebrar essas travinhas aqui, na hora de você encaixar, mas é bem simples, tá? Não é complicado não. E eu esqueci de falar, tá? Vocês vão ter que precisar de uma chave torque, tá bom? Essa daqui, a caminha tá apagada, o número da chave ali, mas ela parece ser ou a T20 ou a T25, tá? Uma dessas duas aí, é que o meu ali tá apagado, não dá pra eu ver, não dá pra eu ver ali a numeração, tá bom? Mas é isso aí. Galera, tá finalizado aqui, terminei a montagem, tá? Troquei as lâmpadas, como vocês viram aí no vídeo. Tive que parar, cara, uma semana, né, da primeira parte do vídeo aí até essa, uma semana, porque nessa quarentena aí, epidemia, pandemia e tal, teve um lockdown e eu não consegui comprar as lâmpadas, enfim, eu consegui comprar e o carro tá montado, tá? Esse aqui é a versão Sporting, tá, galera? Ele acende todo vermelhinho, painel, fica bonito pra caramba. Vou ligar aqui o painel do carro, deixa eu abaixar aqui pra não dar B, ó. Aí ficou certinho, cara. Precisa trocar só uma lâmpada de placa ali, que tá acusando uma lâmpada de placa. Mas aí, o rádio aceso e tal, bonitinho. E agora aqui, tudo aceso, cara, fica show de bola. Deu outra cara no carro. Beleza? Então fica a dica aí pra vocês poderem fazer o serviço vocês mesmos e show de bola. Falou? Se você gostou aí do conteúdo, se inscreve no canal e dá um like no vídeo aí. Compartilha aí nos grupos de ponto, de linha. Beleza? Abraço a todo mundo aí.